Onde eu estou chegando? Aqui pra ver esse red velvet. Você tá sempre trazendo novidade, eu acho que isso já vale pra Páscoa, né, Ilma? Foi pensado nisso. Foi pensado nisso? Sim. Amei, viu? Amei, amei, amei. Gente, por isso que hoje a gente tá aqui com essa novidade, que é o brownie red velvet. Brownie red velvet. Brownie red velvet. Olha só, pra falar a verdade, eu ainda não tinha visto. Você já tinha visto, doutora? Não. E é tão gostoso. E a mesma, tem a casquinha, igual o brownie. Eu tô vendo, ó, vou pegar nessa casquinha aqui, que eu vou comer esse aqui mesmo, tô botando o dedo nela. Já é sua, né? É a minha, é, tu marca aí, Ilma, a minha, viu? Pois é, gente, hoje a nossa cozinha fica com ela por conta da nossa querida Ilma Rios, que vai nos ensinar uma receita deliciosa de brownie red velvet na nossa Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Deixa eu botar o negócio na tomada logo. Ó, a Cozinha com Ferreira, gente, é um projeto muito querido aqui por nós e a gente ama compartilhar junto com vocês, né? Vocês também interagem muito com a gente, por isso que eu sempre convido você aí de casa pra mandar sua receita, pra interagir lá no Instagram do Ferreira, como aqui também no Instagram do Bom Demais. E a gente tem sempre uma alegria muito grande em poder compartilhar essas receitas e tudo que a gente tem aqui pra você fazer aí e realizar durante toda a semana na sua casa com receita super especial pra toda a família. E todos os ingredientes da receita é claro que você encontra no Ferreira Supermercados e na Emporio Ferreira também, viu? E tem sempre um bem pertinho de você, da sua casa. E hoje, deixa eu te lembrar, hoje é dia de Quarta-feira Verde. Eu adoro, porque todo dia tem uma promoção especial. Eu sou dessas, quase todo dia eu tô no supermercado. Porque eu aproveito. É, todas, né, Michelle? É isso mesmo, doutora Michelle. Hoje é a Quarta-feira Verde, gente, e tem oferta especial de verdade pra você. Quer ver? Solta aí. Quarta-feira Verde é no Ferreira Supermercados. Milancia ou pepino, quilo 1,98. Laranja ou batata doce, quilo 2,78. Abacaxi unidade, tomate, batata inglesa, cebola, limão, melão, abacate, polpa de fruta, mirador, 3,98. Mamão, macaxeira, maracujal, pimentão, quilo 4,98. Beterraba, quilo 5,98. Cenoura ou coco seco, quilo 6,98. Uva vitória ou maçã, quilo 7,98. Peito de frango ou peixe branquinho, 13,98. Costela bovina, quilo 15,98. Cochão duro, quilo 24,98. Tá vendo aí, gente? Promoção de verdade no Ferreira Supermercados. Segue o nosso Instagram também, que a gente tá sempre colocando ofertas imperdíveis, arroba supermercadoferreira. Lá você encontra as ofertas incríveis que a gente tem, promoções que a gente oferece pra você. E muito mais lá no Ferreira Supermercados, viu? Bom, Rilma, vamos começar? Vamos. Bora lá, gente? Eu tô curiosa pra saber aí como que faz. O brownie, o brownie, como é a história, foi um bolo que sorrou. Deu errado e que deu certo, né? Isso. É o bolo que deu errado e que deu certo. Então ele é um bolo que ele não vai pra batedeira nem vai pro liquidificador. Não, Rilma, é só mesmo na mão. Pra não juntar a bolha de ar. Isso, só a mão. Ah, olha só. Por isso que fica com essa crostinha. Não, porque fica crocante. A crostinha é do chocolate que a gente coloca. Hoje a gente tem o aniversário do nosso colaborador, do Vitor, aí. Mas que pena que ele não gosta de bolo brownie, né, Vitor? Oh, que pena. Nem vai querer comer o bolo, Rilma. Oh, que pena. É, mentira. É o Zé do bolo. Todo dia tá bem que... Olha, ele tá balançando a câmera aí, ó. O Zé do bolo. Todo dia ele chega aqui com aquela cara dele e diz assim, ó, Vitor, parabéns. Você é um excelente profissional. Um mundo aí de oportunidades pra você, tá? Admiro quem começa a trabalhar cedo, porque eu comecei também muito cedo. E eu acho que tem, assim, inúmeras oportunidades pra você. Essa pode ser a primeira de muitas e muitas que virão. Então, muitas felicidades nessa sua nova jornada, nessa sua caminhada. E tem bolo pra você hoje, viu? Tu teve sorte. Vermelho, né? E aí, bolo vermelho, viu? Vermelho é sorte, viu? Vermelho é sorte. É amor. Sorte não é amor. Eita! Porra, então eu vou comer, Rilma. Então eu vou comer. Rilma, aqui você colocou o açúcar e o ovo. Isso, o açúcar e o ovo. Aí agora a gente vai colocar o trigo. Trigo, aham. Junto com o chocolate. É bom a gente peneirar pra ele... Aí tem chocolate também? Tem, pega chocolate em pó. Também não. É, pega chocolate em pó. Pega chocolate em pó, olha só. Aqui é o trigo sem fermento, viu? Aham, trigo sem fermento. Porque senão ele vai ficar um bolo, né? E a gente não quer que ele vire um bolo. É, quer que ele fique assim, meio que cremoso. Gente, então tem que ser trigo sem fermento. E o chocolate, tá aí, me pegou de surpresa. É, a gente coloca, porque senão não é o brownie, né? Fica meio estranho se a gente não colocar o chocolate. O que vai dar o segredo do vermelho é o corante. O corantinho, né? Que a gente tem o corante alimentício, viu? Gente, não vão botar... E o chocolate, tá aí, me pegou de surpresa a questão do chocolate. Mas a gente coloca pouco, só é 50 gramas. De chocolate, né? Isso, a gente coloca. Ah, fala nisso, nem compartilhei a cartela ainda da receita, mas você vai encontrar lá no nosso Instagram também, viu? As meninas já estão atualizando todas as receitas. O pessoal tá te cobrando, né? Olha, eu queria mandar um beijo pra Remédios, que ela tem que encomendou a festa de formatura do filho dela e ela acompanha todas as receitas. Ai, que tudo. Fico muito feliz. Mandei pra ela, ela disse, olha, eu não tô achando, não tô achando. Olha aí, tu mandou pra ela? Mandei. Então fechou. Como tá, Rilma, aqui o nosso... Aqui a gente tá finalizando. Coloquei o chocolate com a margarina. Três colheres de margarina, mais 200 gramas de chocolate em branco. Aí vai derreter, né? A gente coloca no micro-ondas, mas aqui a gente trabalha no improviso, né? Mas não faz desse jeito, na casa da gente é assim também. Quem não tem micro-ondas, a gente pode botar numa panelinha do fundo grosso, pra não queimar. E a gente consegue derreter o chocolate junto com a manteiga. Ah, então tá bom. Agora a gente vai ter que comer aqui esse brownie, viu, dona Rilma? A gente tá finalzinho do programa, ela vai finalizar aqui a calda, porque eu quero calda. Cadê a foto do... do Davi? Cadê que eu já vi do Vitor? Olha ele. O Zé do bolo. Adora um bolo, né, Vitor? Ah, o Vitor. Ah, menino. Vitor, parabéns, meu querido. Reforço as palavras que falei anteriormente. Gente, ficamos por aqui e amanhã a gente tá de volta com mais um Bom Demais junto com você. Um beijo gigante.